Onda mega lançamento da nova XRE300 Saara, e isso fez um estadalhaço na internet que o meu WhatsApp estourou de mensagem de tanta gente pedindo Marlon, fala a respeito, reúne um pouco de informações do que você acha que tá acontecendo Então nesse vídeo, como é o vídeo na hora do almoço, a gente vai ser mais direto ao ponto e mais jogo rápido, beleza? Vem comigo! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, é o seguinte Todo mundo tá numa expectativa absurda sobre a nova XRE300 Saara Se é que vai chamar mesmo XRE300 Saara, né? E nos últimos dias o Tio Montanha fez um vídeo de uma matéria que saiu no site do Moto Online Eu vou mostrar pra vocês tudo certinho, né? Tudo bonitinho aqui E o que acontece, né? Nossa, tá um estadalhaço gigantesco na internet A galera falando, pronto, acabou, não vai vir mais a XRE300 Saara Porque a Honda literalmente negou num pronunciamento oficial E agora, pessoal, virou a internet de cabeça pra baixo Todo mundo que tava na expectativa querendo comprar a XRE300 Saara Ficou naquelas, né? Porra, agora não vai ter mais a moto O que a gente vai fazer? Tudo bem, vamos discutir certinho, beleza? Por isso que eu já peço pra você se inscrever no canal Deixar o seu like, compartilhar nossas redes sociais E deixar um comentário também, o que você vai achar desse vídeo, beleza? E aproveita, participe do nosso sorteio também Que assim você ajuda o canal Garage Notícia a se manter no ar, fechou? Então vamos falar a respeito Tudo começou com o vídeo do Tio Montanha na matéria do Moto Online Onde que aqui, né? A galera, uma matéria feita pelo Guilherme Então um abraço pro Guilherme e tamo junto, tá? E aqui ele deu tudo sobre a XRE300 Por que que ela parou e tudo mais Mas no final da matéria Tem um pronunciamento da Honda Que ela fala oficialmente sobre o tema, tá bom? E diante do contexto Ela ainda deu uma resposta oficial E o Moto Online publicou na íntegra Na íntegra é sem tirar e nem pôr uma palavra do que a Honda escreveu, beleza? E vou aumentar aqui a letra pra ficar melhor, né? Pra gente ler E olha isso aqui Os ajustes nos volumes de produção são estratégicos E levam em consideração diversos fatores Como demanda no mercado, nível de estoque e cadeia de suprimentos E entre outras coisas também A queda na produção se deu em decorrência de impactos não previstos em nossa cadeia de suprimentos E tivemos uma interrupção no fornecimento do modelo da XRE300 A partir de abril Com retomada gradativamente de produção em setembro Sendo assim A Honda viu como natural a retomada de produção Em níveis de acordo com sua estratégia de mercado Oficialmente não há informação sobre a chegada de um novo modelo Pronto Quando o Tim Montanha fez esse vídeo Trazendo essa informação aqui a público Ponto Parou a internet Cara, nossa Pelo amor de Deus A galera que estava na expectativa da moto Já começou a especular Nossa, mas e aí Não vai vir mais a XRE300 Saara e tudo mais Gente, deixa eu te falar uma coisa A XRE300 Que está no mercado brasileiro atual Ela não está em conformidade com o Promote M5 Pra quem não sabe Tem até dezembro de 2024 Que é a janela do Promote M4, né Eu sei que muitos de vocês já sabem Mas é bom a gente dar aquela enfatizada Mas Se a gente parar pra pensar o seguinte O Tim Montanha Lá em 2021 ou 2022 Se eu não me engano Ele já estava fazendo vídeo Gente, a XRE vai mudar A XRE vai mudar E vai mudar em 2023 Tá bom? Vai mudar em 2023 Por causa da janela do Promote M4 E o Tim Montanha, cara É um dos canais mais relevantes Que tem no nicho Em relação a descobrimento de matérias Furos de reportagem O Tim Montanha Traz muita coisa em primeira mão Através de análise de mercado O Tim Montanha é fera Quem acompanha o trabalho do Tim Montanha Sabe que o trabalho dele é sério E também Do outro lado Temos o Bill Também é um cara Que tem uma enorme reciprocidade Nas suas fontes Tem uma bagagem gigantesca Quando o assunto é referência Afinal, ele já está na plataforma Se eu não me engano Há três anos, né Três pra quatro anos Que ele falou Então, cara São canais de peso No nosso nicho hoje São canais focados em notícias E por isso que eu falo pra vocês Vamos confiar na informação O Tim Montanha Já vem antecipando Que a moto ia mudar Através da informações Através dos furos de reportagem Das investigações Do Tim Montanha E o Bill Agora, ele falou Na última vez Que ele esteve na Honda Quem lembra? Lá atrás Antes da Honda Aumentar o preço Da CB300 Pela primeira vez Foi o Bill E mais O Chico, né Lá na fazenda da Honda Antes de ter um aumento Da CB300 E eles foram lá Terceira moto Tudo mais Dois dias depois Teve um aumento Da CB300 Mas Essa vez que o Bill Foi lá na montanha O Bill foi lá na fazenda Perdão Ele ouviu Através dos Dos cabeças da Honda Brasil O nome Guardem o nome Saara Nisso O Bill já veio a público E começou a especular Sobre o nome Saara E trouxe Pra todo mundo aqui O que ele ouviu Afinal de contas O Bill tava lá na Honda Quando ele ouviu Esse nome E no mesmo Praticamente ali Na mesma semana Mais ou menos O Arthur Caldeira Se eu não me engano É uma fonte também Do Bill E é muito respeitado No meio jornalístico Já achou A patente Da Honda No nome XRE300 Saara Que coincidiu Bem com o que o Bill Tinha falado Lá na época Que ele foi na fazenda Da Honda Testar as motos Então eu não sei vocês Essa moto pra mim Existe Eu tô junto com o Bill E junto com o tio Montanha Pra mim Essa moto Existe Agora O que eu acho De tudo isso Tem muita gente falando Tá mas O Bill Cravou a data Gente O Bill Ele tem os contatos dele Ele tem O oráculo Da sabedoria E que segundo ele Não é uma só pessoa São várias pessoas Que dá informação Pra ele Então assim Vamos confiar O cara acertou Praticamente tudo Praticamente não Tudo que ele trouxe Até hoje Ele tem acertado Tem cumprido O que ele fala Então cara A gente tem que confiar E eu tô E eu tô com o Bill E o tio Em novembro e dezembro Galera Se não trouxer Qual que é o problema Se foi um erro Qual que é o problema Todo mundo erra O que a gente tem que fazer É sacudir a boeira E continuar trabalhando É isso Ninguém aqui Tem as fontes Que o Bill tem O Bill Ele tem as fontes dele Tem o trabalho dele A ser respeitado E eu falo pra vocês A gente tem que esperar Pra ver E mesmo que não lançar Qual que é o problema Todo mundo erra Todo mundo erra Não tô falando Que o Bill errou Só tô falando Caso a Honda Não lançar E eu ainda aposto Me assisto Que a Honda Vai lançar essa moto Porque não tem moto Da Honda Nesse segmento E a galera fala assim Ah mas A Honda Fala que tá com Problema na cadeia De suprimentos Eu vou mostrar pra vocês Aqui uma matéria De um vídeo Que eu trouxe Já recentemente Que eu vou mostrar Pra vocês Vem comigo Essa matéria É do motor1.com E aqui ele fala A fábrica da Honda Na Argentina Recebe 71 milhões De reais E beneficiará o Brasil Aí a galera fala Ah mas 71 milhões Não é nada Pra essas empresas Não é nada Cara mas 71 milhões Convertindo na moeda Argentina É muita coisa E por que a Honda Tá investindo na Argentina Muita obra do lado Tá mais barato Do país inflacionado Quanto o dinheiro Que você investe lá Se multiplique muito mais Então assim Mão de obra barata Perto de cadeia De suprimentos também Que será mais barata Então é lógico Essa estratégia da Honda Investir num país Que tá afundado Na inflação E vai beneficiar ela E vai beneficiar ela No futuro também Beleza Então isso aqui Vai beneficiar A Honda Brasil E com certeza Vai ajudar ainda mais Na cadeia de suprimentos E pode colocar Pode ter certeza Que a XRE300 Tá no meio Você pode ter certeza Então o que eu falo Pra vocês Espera pra ver O que vai acontecer Não tomem Iniciativas precipitadas Não formem uma opinião Baseado no que tá acontecendo Agora Vamos esperar Afinal de contas Eles deram prazos Que são condizentes Com a realidade Eu também acredito Muito no Bill E no Tio Montanha Que pra mim São dois canais De referências Quando o assunto É notícia E esse canal aqui Tem notícia no nome Que é um canal De notícia Mas ultimamente A galera tem pedido Tanto pra me dar opinião Pra me falar a respeito Que meu canal Virou um canal de opinião Então virou um canal De opinião Também de modos E eu agradeço a você Que confia no nosso trabalho Tamo junto E também Eu vou responder Uma galera aqui Que perguntou Se eu sou um crítico De modos Falei gente Eu não sou um crítico Quem sou eu Pra criticar alguém Beleza Eu não sou ninguém Pra criticar ninguém Eu sou uma pessoa comum Como você Tá bom Eu sou um comentarista Eu tô aqui pra comentar sobre E dou a decisão Na sua mão Você que decide Afinal de contas Você trabalha Você ganha o seu dinheiro E quem sou eu Pra criticar Como você ganha o seu dinheiro Tá bom Eu não sou assim E você é muito bem-vindo Nesse canal Fica à vontade Tá bom Um beijo no coração Participe do nosso Odei Pra nos ajudar A nos manter no ar E é isso pessoal Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E compartilha pra geral Beijo no coração E tchau